Quando tem memória aí com o Planet Ramp, eu sou muito fã, adorei tudo que eu ouvi assim, foi sensacional. E agora, agora chegou o momento dela, meu amor, dela que já tá lá no palco, cantando maravilhosa, emocionando todo mundo, quebrando tudo com essa sua, essa melancolia celebrativa, né, que só Laninha, Laninha, como os fãs chamam ela aqui, tava chamando ela aqui, tem, né, ela pediu pra gente aí esses 30 minutinhos de delay, esses 30 minutinhos que tão acabando, e chegou a hora, chegou a hora, agora vocês vão conferir na entrega o show dela, meu amor, ela, ela que é quem, ela que se diz, ó, ela diz que ela, Marilyn Monroe é minha mãe, Elvis é meu pai, e Jesus Cristo é meu melhor amigo, o que que a gente espera do show dessa pessoa? O que que a gente espera do show dessa mulher? Chegou o momento, chegou o momento, Lana Del Rey, no Mita e no Multishow. Chegou o momento, Lana Del Rey. 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 Eterno 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 t Amém. 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 E as you know perhaps. We drink all day, we talk to God That's the way the road dogs do it now Don't leave me now Don't say goodbye Don't say goodbye Don't say goodbye Don't leave me higher than death I hear the birds on the summer breeze I drive fast, I am alone in the night Been trying hard just to get into trouble But I've got a war in my mind Just ride 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 Amém. 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 Polícia! 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 É tudo bem, vamos só continuar. Eles disseram que temos 35 minutos, mas eu vou continuar. Eu vou continuar com as rápido que eu posso. Porque eu estava tarde, tarde, tarde. Vamos lá. Vamos fazer isso. Mas não podemos ter mais de 35 minutos? Quem disse que podemos ter 35 minutos? E também, se você vê o meu vape, você vê o meu vape? É isso que você vê? O que é? Oh, tudo bem na piscina? F*** isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mez. F***, yes! Thank you. How are you guys feeling? Boa noite. 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 E aí I mean, we can keep it sexy, too, Brazil. I mean, I know you're the sexiest, but we try. I mean, I know you're the sexiest, but we try. I mean, I know you're the sexiest, but we try. I feel lucky. I tried somewhere out of range. I don't know where. White noise coming all in my brain. It turns off for nothing. 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 A CANDY NECLASSES GET IN, GET IN, GET IN, GET IN Sit in on the sofa, feelin' super suicide Get to say that word, but baby hand on the bible I do feel like it's you, the one who is bringing me down Você é o melhor, mas você está me levando Você sabe, eu posso ver isso agora Você é uma bella, minha umbrella Mas eu amo você, baby Fortunes ever, us forever Was the story of ours Living like the pretty, restless Dancing like the young and reckless And I'm obsessed with this Candy emphasis I think that we should address this Acting like the young and restless And I'm obsessed with this And all his candy, my Christmas And I'm obsessed with this And I'm obsessed with this Você tem que ser muito restante Dança com os jovens e restantes E eu estou com isso Candidinha 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 Ele está com isso Ele está com isso Ele está com isso Ele está com isso Ok, get it, Byron. Get it. Ok, Byron. Ok, get it, 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 Byron. Tchau. 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 Música 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 Oh, my God I feel it in the air I took a look for miles I'm high This is what I think I said I'm high I'm high I feel it Nothing scares me anymore One, two, three, four Kiss me high before you go Semicide sadness I just wanted you to know Baby, who does I got that summertime Summertime sadness Just that summertime Summertime sadness I got that summertime Summertime sadness Oh, oh I think I'll miss you forever Like the stars Just the sun in the morning sky Late is brighter than ever Even if you're gone I'm gonna drive Drive That summertime Summertime sadness Summertime sadness Got that summertime Summertime sadness Oh, oh Kiss me high before you go Summertime sadness I just wanted you to know I just wanted you to know I gave you the best I got that summertime Summertime sadness Summertime sadness Summertime sadness I got that summertime Summertime sadness Summertime sadness Oh, 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 oh Damn, I hope we get to do that song again soon, Brazil Summertime sadness Summertime sadness Summertime sadness For real? Summertime sadness Hold on one second Who's in charge, though? Summertime sadness Well, I'm just saying, like, do they really have to cut power? Summertime sadness Porque eu quero fazer minhas duas músicas. F***. Me. Can eu fazer minhas duas músicas ou eu só tenho tempo para uma? Yes? Ok. Skip Bittersweet. Let's get chairs. And let's do the grants. And then we do the last. Ok, let's do that. I'm sorry, Rio. But I saved the best for last. At least I think I did. Can I hear it from my lovely singers? Our lovely singers. Portia, Jazzy, Peaches. Alright, we're going, we're going, we're going. I'm going. Byron, tell me when to go. Did you know that there's a tunnel on the ocean boulevard? Was it, ceilings, hamming tires on the wall? Can we please someone like my body, my, my soul? Handmade beauty sealed up by two man-made walls. And I'm alive. When's it gonna be my turn? Don't forget me. When's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Open me up. Tell me you like me. Love me to death. Love me until I love myself. There's a tunnel under ocean boulevard. Don't forget me. There's a tunnel under ocean boulevard. There's a girl who sings Hotel California. Not because she loves the notes or sounds. Sounds like a star. Not because she's in blue one's high. Don't live to the side of the door. It's like Camarillo, only silver rae is running down the corridor. Amém. 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 O que é isso? 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 Eu tinha uma 2-minutada para vocês, mas eles disseram não. Eu amo você muito. O que seria dramático. Como tudo. Eu prometi. O que é isso? Bom dia. A gente que está aqui, gritando, Lana, eu te amo, cantadora.